E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Metal Gear Solid V The Phantom Pain E hoje vamos avançar um pouquinho na campanha, eu tenho duas missões que eu tô um pouco preocupado de fazer Por causa que elas necessitam de armas explosivas Então o que eu fiz? Eu... Eu comprei uma arma de explosivo, eu tenho a C4 O meu objetivo vai ser mais ou menos aonde? Vai ser aqui Eu acho que eu prefiro ficar nesse ponto aqui Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma granadeira, uma explosiva Sim, vou equipar as versões mais avançadas de cada uma das armas que eu já tenho Vamos lá, selecionar o equipamento Minha arma primária, eu vou pra cima com o Afakel Grenade Launcher E eu posso pegar mais uma arma, eu tô pensando em ir com um rifle de precisão É, me parece uma boa ideia ir com... Caraca, não é metralhadora básica, tudo bem Então a gente vai com um fuzil de precisão, ok? Armas secundárias, eu tenho o meu braço biônico e a minha pistola nível 2 agora, né? A W pistol, ela é um pouquinho melhor De armas de apoio, nós temos a granada de mão O C4 Um pente de munição, uma granada de fumaça De suporte Eu quero uma granada de suporte que eu comprei Granada sinalizadora, eu também quero ela Ok, tamo com ela Porque isso aqui chama um helicóptero de suporte que eu acho que pode me ajudar nessa missão De itens, a gente tem o charuto Deixa eu ver se tem algum item que eu não tô levando Eu tô levando só a caixa do deserto, é a que eu vou usar provavelmente Ok, tá ok também De ferramentas a gente tá levando o nosso binóculo, o nosso hydroid e o nosso dispositivo full-ton É o melhor dispositivo esse aqui? É o melhor dispositivo, beleza De companheiro tem que ser o cavalito E pãs, a gente tá então só com uma pistola de dormir A gente tá sem arma de agressividade Então o ideal é que eu evite o conflito até eu concluir a missão, certo? Nosso personagem está... Ok, deixa eu ver se tem alguma roupa mais legal só Tamo aí com a... deixa eu ver Rochosos pra disfarçar, beleza Esse aqui utiliza em terra vermelha Eu acho que no caso aqui Eu vou ficar com a listra de tigre Vai me ajudar um pouco mais Por causa do cenário não, é deserto aqui Aposto o deserto vai ser a que eu vou usar mesmo Ok, então estamos prontos Vamos para mais uma missão Nosso negócio aqui aparentemente é explodir um tanque ou algo do tipo Então eu tenho que ir consideravelmente preparado pra sofrer Essa é a real Por isso que eu comprei arma explosiva Me disseram também, eu vi em algum comentário solto Ou no Twitter, eu não sei se foi na live Eu não sei onde foi Mas algumas pessoas também falaram que com a Sniper Eu consigo matar o piloto do tanque Que é o suficiente pra concluir essa missão Quer dizer, eu honestamente não sei o que eu vou ter que fazer Mas vamos dar um gás Eu quero fazer ainda hoje o episódio 8 e 9 As missões 8 e 9 Porque quando eu terminar a 9 O cochorro vira um cochorrão do mal Dá nóis Ok Então primeiro de tudo a gente vai invadir um acampamento Tem que pegar os planos de como vai ser o ataque e coisas do tipo Ali tá meu alvo, o direito de passagem O meu binóculo agora melhorou Ele pega a habilidade dos caras Antes de eu extrair Então eu posso extrair Caras melhores agora Se der merda eu tenho o suporte do helicóptero Mas eu acho que não vai dar merda não Então vamos lá Eliminar o coronel e os tanques dele Ok Beleza, fica tranquilo Eu tô tranquilo Eu vou pegar essa plantinha aqui bacana E vambora Beleza, eu tô com armas explosivas Não, beleza Ele acabou de falar pra eu fazer o que eu já fiz Wow Vamos lá Chegamos aqui na base Deixa eu dar uma analisada mais ou menos Como é que vai ser a situação por aqui Né jovem Temos um amiguinho ali Ok Ele não é bom em nada Então eu não preciso me preocupar em extrair ele Deixa eu pegar essa plantinha aqui Tem mais inimigo visível aqui ou não? Não, né Tem só aquele ali mesmo Opa Tá Tô um pouco tenso, galera Essa é a real Aliás, assistam esse vídeo em 1080p 60 frames por segundo Dá muito trabalho gravar assim Eu espero que vocês gostem Pra acompanhar o máximo da jogatina Se o YouTube não tiver processado ainda Me desculpem Porque como hoje eu tive Um problema de energia elétrica aqui em casa No meu bairro, na real Eu tô gravando esse vídeo bem em cima Esse vídeo vai pro ar há 5 horas, se não me engano E agora são 2h30 Então talvez o YouTube não consiga processar O que vai ser bem triste Mas enfim, né Isso aqui é um banheiro Eu até posso entrar nele O problema é que as vezes os caras vêm usar o banheiro Então eu vou evitar essa fadiga pra mim Opa Daqui de longe eu vi um cara ali, ó Beleza Tem habilidade nível D num negócio ali Mas foda-se Ele não é muito bom Anyway Mas talvez o caminho ali por cima Seja o melhor a se fazer Por causa daquele cara com holoforte ali, né Vamos com cuidado Eu tô com a minha pistola equipada Uou Caralho Aquilo ali é uma dor de cabeça um pouco chata Ahm Como é que eu posso Caralho Ela quase me viu, mano Tentar passar rapidamente aqui Se esse cara por acaso se alertar Headshot Boa, ele deu as costas É isso que eu precisava Tentar desmaiar ele o mais rápido possível Mas na sombra Opa, não tem outra ali Calmou Ok Ahm Ah, legal Tá, beleza Ahm Eu tenho dois caras aqui Ahm Como é que eu vou fazer Pra passar por esses três caras, velho Fiquei num ângulo meio ruim aqui Eu queria subir nesse latão de lixo Na real Será que eu consigo acertar ele daqui Deixa eu ver Beleza Consegui tombar um Preciso tombar esses dois aqui Pronto Beleza Tive que dar uma peladinha aqui Eu não queria usar tanto tiro Assim de começo Aqui é meu primeiro objetivo É obter os planos Ok Ahm Eu tenho várias áreas pra analisar Mas a princípio tem algumas casinhas aqui Que eu preciso dar um jeito de entrar nelas Que pode estar dentro delas, né Tá Eu acho que talvez fosse uma boa interrogar os caras Que que é isso aqui Caralho Calma moço Eu vou te salvar Calma Tem um prisioneiro aqui, mano Vamos tentar extrair ele Nem sei se ele é bom Mas eu fiquei com dó, mano Entrei aqui Na sorte O cara tava aqui Amarrado Eu consigo colocar ele aqui Deita o cara no chão Pelo amor de Deus Dá pra extrair? Dá Boa pra casa, amigo Ok Acordar esse otário aqui Eu quero acordar ele E quero interrogar ele Pra ver se Ele sabe alguma coisa A sala de operações Está nesse prédio Ok Muito bom Beleza Então a sala de operações É aqui nesse prédio Então é nela Que eu preciso continuar procurando É nesse prédio Ele falou, né Nesse prédio Eu entendo que é aqui Eu acho que os caras Vão ficar acordado Dormindo Até eu terminar aqui a missão Será que ele tem andares Esse prédio aqui? Talvez Vamos tentar dar a volta Por fora Ali em cima Eu já tô vendo um cara Segurando a luz Deixa eu ver Se por acaso Não Não marcou nada Esse nó Acho que não é por aqui Acho que esse prédio Ele quis dizer Essa instalação completa, né Eu queria muito Que não fosse Mas aparentemente é É, eu não tenho Estrutura embaixo, não Vamos continuar subindo, então Eu sei que tem mais alguns Soldados aqui por cima A gente vai tentar evitar Qualquer conflito Não, porque eu não tô Armado pra isso Tá, eu cheguei no meu Objetivo, ok Isso aqui é um prédio De dois andares Já se torna algo Provavelmente mais atraente Mais tipo Beleza O que é isso aqui? Diamante bruto Legal Oh, cacete Encostei na garrafa Ele explodiu, mano Que merda O cara ouviu Não, era pra descer, idiota Bosta Dá pra subir na escada ali Esse prédio aqui De dois andares Não tem nada Quem, quem, quem Aonde, onde, onde, onde Caralho O cara me viu Eu não faço ideia Da onde, mano Que bosta, viu Não é nesse prédio Que eu queria estar também Tem um guardinha ali em cima A gente vai passar aqui por baixo Tentando fazer o máximo De coisa sem ser visto Vamos ver um prédio aqui Isso aqui é fita Deixa eu ver Merda Muitos guardas Muito, muito, muito guardas Eles vão me ver Eles me viram ali Eles vão tentar correr atrás E eu vou tentar avançar um pouco mais Eu tô deixando todos eles vivos O que vai ser um problema Depois, na hora de sair daqui Ok, caralho Tá Tô com bastante problema agora aqui Tô bem cercado E eu não marquei os caras O que pode ser uma dor de cabeça Sensacional daqui a um tempo Tá, eu só queria marcar Foda-se Não vou fazer a análise completa, não Olha, aquele cara é bom pra caralho, hein Precisa extrair aquele filho da puta Aquele ali tá vindo aqui atrás de mim, né Tá Pior que eu não faço ideia De onde tá o plano Mano, é isso que tá me preocupando mais Porque eu tô Tô perdendo bastante tempo Ele chegou ao ponto que ele me viu E ele tá parado Temos alguns prédios ainda pra passar Ai, caralho Sério que tem outro cara ali embaixo, mano Ah, fodeu, mano O cara do outro lado ali também tá me vendo Foque Ela fala que eu cheguei no meu destino Como se fosse nesse prédio aqui Aquele cara tá vindo aqui onde ele achou que ele me viu Opa Quer saber, amigo? Vem aqui Vem aqui que eu te apago Cacete, mano Tô muito cercado, velho Eu vou ter que deitar toda essa galera aí, na moral Eu não tô tendo espaço, mano Não tô fazendo nada Puta, não pegou na cabeça Ô, inferno Vai demorar um pouquinho pra ele apagar isso aí Fudeu, mano Caralho, fudeu muito Filha da puta Eu dei o tiro nele Não dormiu, mano O bagulho não tá fazendo efeito Ô, bosta Dormiu, apagou Pô, deitamos todos aqui Cadê o outro? Tava ali dando a volta atrás de mim Ele foi por cima Ai, cacete Eu precisava pegar esses caras e descobrir onde é que tá os planos, mano Tem uns prédinhos, umas cabanas por aqui Vou tentar pegar esse brother aqui Vou tentar não fazer ele dormir Vou tentar pegar ele acordado Ah, bosta Deu merda Calma Peguei Tá, então ele falou onde é que estão os tais dos tanques E aí eu consigo fazer o que eu precisar Então por aqui, provavelmente Não Precisa dar um jeito de pegar esse guardinha que tá aqui em cima Ele me passou a posição de alguns tanques, velho Ali, ó Tem guarda ali dentro daquela cabana Não ia ter guarda dentro de qualquer cabana A guarda tá ficando só dentro da cabana que tem os planos Beleza Vamos dar a volta pra aqui Paguei mais um Bora Tá acabando ali de cima, velho Tinha um guarda dentro Bosta Algum deles acordou, eu acho Tá aqui dentro, certeza Será que eles vão sair atrás de mim? Vão Bosta, bosta, bosta Isso não podia ter acontecido, sério Só pode tá aqui, mano Peguei Uh, achei Boa, garoto Mandamos bem, velho Não me viram ainda Esse é o meu objetivo principal É pegar os planos Agora, eu consegui a localização do tal do tanque Talvez isso seja interessante, velho Boa Eliminaram o coronel E todos os tanques Ali é o alvo Tá, isso aqui, ó Eu preciso do veículo blindado Ok Eu já vi onde é que os tanques estão vindo São aquelas marquinhas vermelhas Que são meus alvos Eu vou tentar pegar o tanque Me parece ser a melhor opção Caralho, mano Muito tenso Muito, muito, muito tenso Deixa eu marcar o tanque É isso aqui que eu quero Ó, o veículo blindado Ih, caralho Tem que sair de areia Sério? Bosta Vem, cavalo Não pode me ajudar Isso aqui, no final das contas Vamos tentar aproveitar ela Tá, é um acampamento ali, né? É Então, tem que tomar cuidado Pra chegar lá Que merda Que merda Essa estrada, mano Aqui, estrada Ok Cara, eu não tô enxergando nada Eu não tô enxergando nada Isso é desesperador Vai, cavalo Vai, cavalo Vai, cavalo Não para Ô, puta que pariu Travei Eu não tô com visão Do caminho, velho Vai, pé de pano Eu sei que você consegue Pé de pano Vamos lá Boa Achei uma estradinha de novo Ali é meu alvo, ó Ali é o veículo blindado Que eu quero Calma Eu quero entrar nele Beleza LB atacar RB alternar câmera Tá Eu fiz alguma cagada Tá Beleza Entendi Mais ou menos Aquele ali é meu alvo Certo Mas como é que eu vou Destruir aquilo ali Com esse carro Eu acho que eu não vou conseguir Não vai ser o suficiente Isso aqui Como é que eu troco de arma Nesse negócio aqui Ah, tá Assim Ih, caralho Deu ruim Caralhou Ah Fudeu Fudeu muito Nossa Fudeu muito hard Sério Muito, muito, muito hard Nossa Fudeu muito Caralho Eu fiz tudo certo Mas eu devia ter aprendido A mexer no carro Antes de sair Pra cima dos caras Ai ai Pé de pano Eu preciso de você Velho Urgente A real é que deu merda Pé de pano Preciso de você aqui Comigo O mais rápido Possível Eu fiz meio que tudo certo Mano Caralho Vambora Qual que é o caminho dele Tá A gente vai precisar correr Atrás do cara Mano Por mais idiota que pareça Eu vou ter que ir de cavalo Em cima de um tanque Mas é o que me sobrou Pra fazer Que merda Eu fiz tudo certo Eu roubei o blindado Mano Dá pra ter destruído todos eles Se eu não tivesse sido um otário Eu tinha que ter matado Todo mundo dessa base Mano Fudeu Como é que eu vou pegar isso aqui Esse tanque velho Que porra é Só que eu dei minha Ai ai Nossa Deu muito ruim Morri Não Morri merecidamente velho Caralho Que merda Vamos ver onde é que vai ser meu checkpoint Ai que bosta Eu acho que eu vou ter que ultrapassar ele De cavalo E fazer a armadilha de Cadê Ah não Beleza Ele me deixou voltar aqui Ok Ok O jogo foi legal comigo Segunda vez que eu morro no jogo Até que de maneira geral Eu não fui mal Esse aqui é meu alvo Eu preciso desmaiar esses caras Velho Na real Vamos matar eles o mais rápido possível Porque os tanques estão chegando Quantos inimigos será que tem aqui? Foi todos? Cadê? 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 Boa Ok Então eu peguei o posto Calma 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 Eu preciso da bomba Da bomba Da bomba Da bomba Da bomba Da bomba Calma Vamos começar montando o C4 por aqui Pelo caminho Eu não lembro nem como é que estoura essa porra Na moral Ah beleza Calma Calma Eu preciso roubar o carro Cadê? O carro tá ali Ok Então por enquanto eu preciso de visão Eu preciso de visão e ficar perto do carro Eu tenho mais ou menos noção de onde estão minhas bombas Eu não lembro como é que explode as bombas Galera Fudeu Fudeu hard De novo Tá A primeira bomba tá ali Eu acho que é o Y Eu vou arriscar todos os botões possíveis Mas eu acho que é o Y Sério que eles pararam? Ih Deu muito ruim Deu ruim pra caralho agora Eu não sabia que o trator ia buzinar pra eles Eu preciso do carro Que tá por aqui Tá ali ó Tentar não fazer barulho Tá Deu errado de novo o meu plano né Pelo menos a parte do C4 deu bem errado Caralho Cadê minha granada? Ah não Eu não fiz isso velho Na moral Ah puta que pariu Puta que pariu Olha eu sou burro Que não é uma porta velho Na moral Caralho deu certo ainda Caralho deu muito certo Caralho deu muito certo Ih agora deu ruim pra caralho Caralho eu até agora eu não aprendi a pilotar o tanque Vocês não tão ligado Eu não aprendi até agora É real Puta que pariu Não acredito nisso Mano Mano sério isso foi muita sorte Puta Caralho que tem base Tem base inimiga Mano isso foi muita sorte Isso foi um grau de sorte absurdo Cadê a área de segurança aqui Eu não consigo nem enxergar onde eu tenho que ir Ah sério mano Fodeu Vem helicóptero Ai Mano Mano sério Eu não acredito que deu certo isso Eu dei muita sorte Eu acertei um míssel Eu dei muita sorte De acertar duas granadas no cara Eu só preciso ir embora desse lugar O mais rápido possível agora Cara na moral Que sorte foi essa mano Não na boa Na boa Eu tô até Tô até meio baqueado dessa missão Eu queria já fazer duas missões nesse episódio aqui Mas não vai rolar não O Pincod tá me dando cobertura lá E eu tô quase saindo aqui da área de perigo Mano Mano Não Eu na moral Eu vou assistir esse vídeo Eu quero saber Eu quero entender o que aconteceu Porque eu até agora Eu não entendi muito bem o que aconteceu Pra ser honesto Ah sério que eu cheguei nesse lugar infernal aqui Sem saída Pode cavalinho Foge pelo outro lado Foge que deu ruim Caralho Caralho Eu só preciso fugir daqui Mano Eu não tô conseguindo fugir Que desespero Olha aí Tem uma estradinha por aqui Que eu posso seguir Ó Tá ficando de dia até Ai meu cacete Viu Cadê o caminho Tá Eu tô chegando na estradinha Por aqui tem uma estradinha Que eu posso virar à esquerda E aí eu consigo fugir Eu acho Ali ó Tá indo na direção certa Tô Vamos Corre vai Foda-se Mano Eu sério Eu vou parar agora De gravar Eu vou finalizar esse vídeo E eu vou assistir o que aconteceu Porque até agora Eu não entendi Gente Um burrinho Deixa eu extrair o burrinho Porque eu não tenho um burrinho Lá no meu zoológico Tchau burrinho Vamos cavalo Pode voltar pra treta Cara Na moral Eu não sei o que aconteceu Nossa Tô até sem fôlego Sério Preciso me recuperar Preciso tomar uma água Preciso voltar Caramba É o seguinte Eu ganhei a base de dois objetivos Nesse vídeo Mas não deu Fica pro próximo Se você gostou Avalie Deixe um joinha Seu favorito Próximo vídeo Se não me engano O cachorro Vai tá pronto Mano Na moral Classificação B Tá bom Importante foi fazer Essa porra Mano Na moral Na moral Na moral Que cagado Eu tô até meio sem palavras Bom galera Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de avaliar Deixando o joinha O favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Espero todos vocês aqui Em uma próxima Muito obrigado De coração Por terem acompanhado Por estarem suportando Tanto essa série E dando suporte Não suportando de organizar É suportando de dando suporte Se você tá gostando Não esquece de avaliar É isso que me motiva Cada vez mais Trazer vídeos Deste cumprimento Dá bastante trabalho Trazer um vídeo desse Então eu realmente espero Que vocês gostem Beleza? Galera Muito obrigado Deixa eu ver se vai ter Alguma história Alguma coisa Liberi algumas unidades E tal Ah, da hora Uma unidade de combate Eu ainda tô liberando As coisas na base Vocês perceberam Eu ainda tô bem No começo do jogo Caralho Preciso me dedicar hard Aqui O comando vai defecar Para o de horse Está disponível What? Voluntários especiais Garnet Canini Nível A plus Crism Canini A plus Da hora E aí um monte De voluntário normal É jovens Então é isso aí Vamos terminando Por aqui o vídeo Deixa eu só garantir Eu tô esperando Para garantir Que não vai ter Nenhuma historinha Que vocês vejam tudo Para que a série Não fique com buracos Mas não Aparentemente não Galera Muito obrigado Espero vocês numa próxima Um abraço Até a próxima E valeu